E é muito importante você falar isso, porque de onde eu vim também, eu vim da quebrada e tal. E, mano, uma parte de amigo meu queria me arrastar pra esses bagulho errado aí e tal. E, mano, a justificativa era sempre a mesma, tá ligado? Ah, a gente não tem oportunidade de fazer nada, a gente não tem muito quem olha pela gente. Então a gente tem que fazer as coisas erradas mesmo. E, tipo, eu acho que isso é uma justificativa fútil, né, mano? Ó, assim, eu gosto bastante de Racionais, várias músicas, eu sou um cara que eu sou um cara da quebrada. E tem uma das músicas, tem várias que eu sou a favor, e tem uma que o Mano Brown fala assim, ah, tem corrupção na política, tem corrupção no governo, a gente não recebe o que tinha que receber da saúde e da educação. Quem sou eu pra julgar um cara que pratica um 5, um 7, mete um cano na cara dos outros? Eu acho que tá errado. Eu acho que tem a corrupção, tem tudo isso, mas a gente tem que lutar pra que isso acabe dentro das regras da lei do país. Então, assim, não é porque eu sei que tá errado lá em cima que eu tenho o direito de ser um revoltado, que em vez de estudar, vou pra biqueira, esperar uma oportunidade de alguém me convidar pra uma cena e colocar uma peça na minha mão. Entendeu? E aí eu sou malandrão? Não. E eu tenho o direito de fazer isso porque não tem posto de saúde, não tem posto de saúde, não tem escola, eu posso meter um cano na cara de outro trabalhador, né? De outro fudido, que nem você, né? Porque você não vai meter o cano na cara do rato que tá lá em cima roubando lá no alto do governo, você não consegue meter o cano na cara dele, você vai pegar outro coitado que nem você. Ou até pegar um busão pra trampar. Ou aquele que tá no semáforo com a marmita e o celular de duzentão, me vem o nóia com aquela peça enferrujada, levo o celular das casas Bahia e a marmita, velho, isso aí me deixa bravo. Nossa, o celular é parcerado em 12 vezes, mano. E é tudo, eu acho que é tudo uma questão também de escolha, é que nem falou, né? Ah, você teve várias escolhas, você teve um momento de escolher. Eu prefiro vender pastel. É, vender pastel, que nem ontem também aqui a... Meus amigos passavam, ei, mano, vamos fazer uma fita, arrumentei uma fita, vendendo pastel. Cara, vai ficar fazendo a fritura aí, mano, tá louco que você tinha 13 anos. Vamos fazer uma cena. Vamos fazer uma cena, você é louco. Você levanta. Aí chegam no final de semana os necks no baile, pá. Luchando. Luchando, as menininhas. E eu só de longe, falam, caralho, os caras tá fazendo dinheiro mesmo, mano. Mas hoje não tá nem aí pra contar a história.